Será que o hormonizado precisa consumir mais proteínas? Bom pessoal, obviamente a gente não tem estudo que investigou diretamente isso, né? Ninguém vai pegar, mesmo que eu tivesse vontade e voluntário, nenhum lugar ia aceitar um estudo que eu fale assim, ó cara, tem uns caras aqui que estão ciclando, eles estão dispostos a fazer um ciclo aí com texto, trembolando, eu tenho voluntário, eu quero fazer esse estudo aí para ver, né? Se a resposta, a hipertrofia é maior quando os caras consomem 3 gramas por quilo comparado a um grupo que consome 2 gramas por quilo. Bora? Nem fuder, não vamos fazer, né? Você pode ter voluntário, pode doar os hormônios, mas não vou fazer por questões éticas. Felizmente, tem estudo com dose suprafisiológica de testosterona, mas esse estudo não foi preocupado em saber a resposta da proteína, tá? Mas a gente pode tirar umas conclusões interessantes, porque esse estudo aqui, a ideia deles era saber se existia um efeito dose dependente da testosterona conforme a dose. Quer dizer, será que se eu comparo um grupo que usa uma dose menor com uma dose maior, eu vou ver um efeito dose dependente? Então, eles usaram várias doses em 5 grupos diferentes, sendo que as duas primeiras doses, lá de 25 e 50 miligrama, são doses que ficam meio infrafisiológico, tá? Infrafisiológico. Isso aqui, qual que eles usaram? Que texto eles usaram? Enantato. Enantato de texto, tá? Então, os azarados ali, que usaram um texto baixo, né? Eles viram que teve uma tendência a perder massa magra ali. Eram homens jovens aí, tá? 18 a 35 anos. O grupo que usou 50, teve uma tendência a ganhar, mas não é significativa, aquele 0,6 quilos, tá? O grupo de 125, ganhou 3,4 quilos de massa magra. O estudo durou 20 semanas, tá? O grupo que usou 300, aumentou 5 quilos e 200. E o grupo que usou 600, aumentou quase 8 quilos de massa magra. Texto, enantato, legítimo, não é under. Aí, lá nos Estados Unidos, enantato de farmácia. Vocês botam fé aí no resultado, não? Tá ok? Hã? Mas para um fisiculturista, não é novidade, né? Os caras sabem isso desde os anos 50. Mas por que o estudo é interessante? Porque ele foi muito bem controlado. E um dos controles que eles fizeram é todos os grupos têm que usar a mesma quantidade de proteína. 1,2 grama. Por quê? Porque se eu tenho um grupo que usou mais, um cara que usou pouco, talvez a diferença no resultado pode ser por isso. Se eu fizer que todo mundo consuma a mesma quantidade de proteína em grama por quilo, certo? Eu estou evitando um fator de confusão. Para isso que estudo científico serve, né? Ele precisa eliminar as variáveis que a gente, fazendo sozinho, não consegue. Por isso que o cara fala assim, ah, eu tive resultado porque eu comi 4 gramas por quilo de proteína. Tá, mas você comparou isso com o quê? Com quando eu comia 2, mas quando você comia 2, você fazia outras coisas. Então, o estudo tem que eliminar esse viés. A ingestão calórica também era normalizada, então eles não fizeram dieta bulking, ou se fizeram bulking, era leve o bulking. Mas a dieta era para ser normocalórica. O ganho é expressivo, né? 600 miligramas de enantato, não colocaram, não, década, nada. Só enantato. Mas os caras aqui não eram fisiculturistas. Quando o cara é frango, é mais fácil ganhar. Talvez se fosse um bodybuilder, ele ia ganhar 8 quilos ali, com 600 de enantato. Depende da genética também, né? Mas, esses estudos, eles usam em cada grupo, eles usam ali uns 10 homens, tá? Então, aquele resultado é média. Pode ser que tenha cara que tenha ganhado 10 quilos. Eu já tive paciente, tomando duratestom, o cara ganhou 12 quilos. Não foi tudo massa magra, mas genética foda, né? Não, nunca usaram. Frango mesmo. Pegaram os caras frango e... Eu acho que eles eram não treinados ou tinham muito pouco tempo de treino, entendeu? Legal isso, né? Tá, e por que eu estou falando para vocês? O resultado foi comendo apenas 1,2 grama por quilo. E se colocar mais, Dudu? Seria a melhor resposta? Pela minha observação prática de anos, eu acho que não seria muito diferente. Mas, obviamente, eu prefiro usar 2 gramas por quilo, 2,5, do que usar 1,2, né? Até porque, para quem está acostumado a comer bastante, 1,2 é pouco proteína. Mas a resposta legal é que você não precisa necessariamente colocar muita proteína para ter uma boa resposta hipertrófica se usar hormônio. Por quê? Porque o hormônio, ele aumenta a síntese, mas ele também reduz a degradação. Então, a testosterona aumenta a síntese, mas ela também reduz a degradação. Então, ela potencializa a hipertrofia por ser anabólica e por ser anticatabólica. Então, você está sintetizando muito mais proteína do que degradando. Então, isso significa que a testosterona aumenta a eficiência do uso de proteína pelo organismo. Não só a testosterona, os esteroides também fazem isso, né? Ela aumenta a eficiência do aproveitamento de proteína pelo corpo. Mas a gente não tem, tá, pessoal? Não tem um estudo que fala assim, a recomendação de proteína pormonizada é tal. Qual que é o meu palpite? Eu acredito que uma quantidade, para naturais, a gente vai ver a recomendação daqui a pouco. Pormonizado, pensando em ganho de massa muscular, eu considero 2,5 uma quantidade legal.